Presidente, eu vou ler aqui, seu presidente, mais uma ameaça de morte que eu recebi. Eu recebi uma ameaça de morte, está aqui na minha mão, o cara é corajoso. Anderson Rocha Lodovico, nós já fizemos aqui a representação, mas ele põe aqui os e-mails dele, ele assume, ele é corajoso, ele põe o nome dele e ele pede aqui o seguinte, caso Bolsonaro não seja preso, ameaça de morte para mim. Ele vai matar eu, Elisiane, Arthur Maia e Cid Gomes. Ora, se ele falasse em matar só a mim, se Bolsonaro não for preso, eu entenderia. Mas para que matar Cid, para que matar o Arthur, para que matar a Elisiane, se eles não tem nada a ver com o Bolsonaro, muito pelo contrário, Mourão. Então o seguinte, eu estou dizendo, o Arthur, ele dá o calibre da arma dele, aqui. E ele diz, olha, durma de olhos abertos, porque eu posso ser qualquer um, um vendedor, um visitante no Congresso, um turista, um Uber, seja o que for, eu vou executar, já comuniquei minha família, depois vou me suicidar, já vai tarde, porque eu farei derramar esse sangue. Ô, ô Anderson, com relação a mim, tenta a sorte, tenta a sorte, tenta a sorte, irmão, tenta. Eu estou, eu estou prontinho para você, do jeito que você quiser e onde você quiser. Anderson, deixa eu te dar um recado, medo, eu conheço de ouvir falar, nunca fui apresentado, tenta a sorte, tenta a sorte, irmão. Agora, senhor presidente, aproveito, não sei se eles já fizeram, vossa excelência, pedir segurança para o senador Cid, não sei se ele já requereu, a senadora Elisiane e o Cid, o deputado Arthur Maia é com o Lira, que é lá na Câmara, mas é muito grave. Essa aqui é mais uma, senhor presidente, dentre as muitas que eu tenho recebido. Eu oficiei, vossa excelência, mas não estou preocupado com isso, porque eu não nasci para a semente. Se for para morrer por uma causa de que eu acredito, e a minha causa nesse momento, é tirar o nome desses patriotas do SPC do crime, porque eles nunca foram terroristas, e nós estamos vendo uma CPI que descamba para um tempo e para um lugar que ninguém sabe onde, porque na verdade é uma auditoria na vida de Jair Bolsonaro. Eles agora querem falar das joias, e eu estou colhendo a assinatura e já tenho o suficiente para a CPI dos 11 contêineres do Lula. Então vamos saber dessa história de presente, quem ganhou o presente, quem está com o Pateco Felipe. Eu nem sabia que tinha relógio com o nome de gente, nem sabia. Então vamos investigar tudo, vamos saber tudo, quem ganhou tudo, quem ficou com tudo, quem não ficou com nada, e onde é que esse troço está depositado. Mas, senhor presidente, eu fazia uma referência à vossa excelência, numa audiência que nós tivemos agora, digo, numa coletiva de imprensa, muito disputada, muito disputada, muito disputada, aliás, juntando todas as frentes provida, juntando todas as frentes, nessa audiência, estava a frente parlamentar evangélica, a frente espírita, a frente católica, as frentes provida, recheado de pessoas cristãs, e aqui nós tomamos posição juntos, e é dessa maneira que vai caminhar. e apresentamos a carta, a resolução do Conselho Nacional de Saúde, assinado pelo presidente do Conselho, é do Ministério da Saúde, e que nós todos, já nos reunindo há algum tempo, nos juntamos, porque uma vez que eles se orgulham de serem comunistas, eu não posso ter orgulho, mas eu posso ter a felicidade, a alegria, de ser cristão. Quem tem orgulho de ser comunista, que seja comunista. Eu sou cristão, e todos os espíritas desse país, católicos, evangélicos, muçulmanos, todas aquelas pessoas que creem em Deus, esse país não tem uma religião oficial, e até agora, os laicistas estão calados. A resolução 715, senador Jaime, do Conselho Nacional de Saúde, do Ministério da Saúde, recentemente, a resolução 715, de 20 de julho de 23, Conselho Nacional de Saúde, traz alguns pontos que eu quero ler, até porque tenho dois minutos. Traz pontos como, a legalização do aborto, e a legalização da maconha no Brasil. Atualização de protocolos, e redução de idade, de início, de hormonização, para criança de 14 anos. Ou seja, erotização de criança. na verdade, a nossa lei diz que criança é até os 18 anos, que mata, sequestra, estupra, e não podem ser presas, e nem responder como adulto. Mas, essa resolução, do Ministério da Saúde, diz o seguinte, hormonização, ou seja, sexualização, senador Portinho, de criança, de apenas 14 anos de idade, não é Ministério da Saúde, nem uma resolução de saúde, mas da morte. Continua, conhecer as manifestações de cultura popular, dos povos tradicionais, de matriz africana, e as unidades territórios tradicionais, de matriz africana, terreiros, terreiros, barracões, como casa de religião, como equipamentos, promotores de saúde, e cura, complementares do SUS. Senador Girão, esse país tem uma religião oficial? Os terreiros, são religião oficial? As casas e galpões de macumba, são religião oficial? Ministra, senhores senadores, pelo amor de Deus, esse país é majoritariamente cristão, senhor presidente, eu tenho mais de 40 anos, que tiro drogados da rua, eu não tenho nada com ninguém, que professa a sua fé, o país é laico, a lei, a constituição diz, que você pode professar a sua fé, é inviolável lugar do culto, mas aqui faltou vírgula, terreiro, vírgula, espíritas, vírgula, católicos, vírgula, evangélicos, vírgula, muçulmanos, vírgula, judeus, nada disso, e enfrentar o patriarcado, ou seja, vamos enfrentar, para destruir a família, destruir a tradição, valores, o governo brasileiro, confirmou, seu desligamento, olha aqui, senhor presidente, desligamento, da declaração, do consenso de Genebra, sobre saúde da mulher, e fortalecimento da família, também conhecido como, aliança anti-aborto, aliança conservadora, formada, em 2020, por 37 países, que se posicionaram, pelo direito à vida, contra o aborto, pelo reconhecimento da família, com base na sociedade, senhor presidente, para encerrar, uniformizar a atuação do governo, conservadores, com votação sobre a temática, dos direitos reprodutivos, educação sexual, legalização de aborto, defesa da família, em órgãos internacionais, a declaração, de sete pontos, enfatiza, entre outras coisas, a união dos países, em torno da ideia, de que o aborto, não, deve ser promovido, como método, de planejamento familiar, senhor presidente, eu encerro, essa minha fala, com a contradição, aqui, senhor presidente, vossa excelência, que é católico, da carta do Lula, proibido de falar isso, ele diz aqui, está marcado rapidinho os textos, senhor Jaime Campos, senador Girão, astronauta, ele diz o seguinte, senador Portinho, senadora Leila, ele disse na campanha, sabe que mantive, um absoluto respeito, pelas liberdades coletivas, individuais, particulares, pela liberdade religiosa, sob a benção de Deus, meu governo, contribuiu, para melhorar a vida, de milhões, de famílias, por isso, senti a necessidade, de reafirmar, nessa carta, meu compromisso, com, a liberdade de culto, de religião, em nosso país, diz mais, na carta, aos cristãos, posso lhes assegurar, portanto, que em meu governo, não adotará, quaisquer atitudes, que firam a liberdade de culto, mais um ponto, além de manter, esses direitos, vou estimular, sempre mais, a parceria com a igreja, no cuidado, com as vidas, das pessoas e famílias, declaro, meu respeito, e a minha admiração, pela fé, dedicação e amor, com que os evangélicos, realizam, sua missão, seja a área de difusão, do evangelho, esse sistema que eu conheço, eu acho que é de Jeter, a área de assistência social, proteção da infância, da juventude, de mulheres, de idosos, e pessoas com deficiência, da mesma forma, é bem-vinda a participação de evangélicos, das diversas formas de, participação social, no governo, como conselhos setoriais, de conferências públicas, já encerra, senhor presidente, outro compromisso, que assumo, fortalecer a família, para que os nossos jovens, sejam mantidos longe, longe das drogas, senador Girão, o respeito à família, sempre foi um valor, central na minha vida, também entendo, e a orientação, dos pais, são fundamentais, na educação, dos seus, filhos, nosso projeto, de governo, tem compromisso, com a vida plena, em todas as, as suas fases, diz o Lula, para mim, a vida é sagrada, obra das mãos, do criador, meu compromisso, sempre foi, e será com a proteção, sua, minha, minha posição pessoal, é contra o aborto, minha posição, é contra o aborto, e lembra a todos, que este, é um tema, definido, para a presidência, da república, ah é, ah é, eu não vou se chamar, o diabo, é o pai da mentira, e toda hora, aparece uma mãe, e é esse, que bate com a mão, dos outros, ou bota a cara, cara Lula, bota a cara, fala a verdade, tu bate com a mão, dos outros, pô, tu bate com a mão, dos outros, aí tu põe a ministra, Nisear, para assinar isso aqui, e aí você pega, manda mais coisa, para a câmara, coisa para o senado, e vai espalhando, a semente, que vocês plantaram, dessa tribuna aqui, no meu primeiro mandato, o senhor Gilberto Carvalho, lá no Rio Grande do Sul, falando a um grupo, de pessoas, disse, a próxima, o próximo, enfrentamento, ideológico, do PT, será com esses, evangélicos, de cabeça vazia, cabeça oca, guiados, por pastores, de televisão, e de rádio, dois dias depois, a Dilma, fez ele pedir perdão, à frente, evangélica, porque havia cometido, um erro, não, ele jogou, uma sementezinha, e a semente, foi crescendo, e tomando o corpo, eu quero avisar, nós estamos unidos, tenta a sorte, arrisca, põe isso em pauta, traz para cá, o aborto, traz para cá, a sexualização de criança, traz para cá, a ideologia de gênero, estamos, senhores senadores, fazendo um pente fino, nós estamos fazendo um pente fino, em tudo que essa gente, quer destruir os valores, da família conservadora, e nós vamos enfrentá-los coletivamente, parando, até que se respeite, a família tradicional, essa foi a coletiva, e na coletiva, eu disse sobre vossa excelência, eu encerro, senhor presidente, sobre vossa excelência, a respeito das drogas, que vossa excelência, chamou, justiça seja feita, vossa excelência, chamou uma audiência pública, para discutir, a questão das drogas, que já votamos em 2014, 2016, 2019, 2016, aqui nessa casa, e por ter chamado, e falado, interferência de poderes, os senhores que estão em cima aí, a rapaziada, que batia palma para ele, parou de bater palma, mas nós batemos palma, porque é preciso respeitar, os poderes de fato, como vossa excelência fez, é igual o Zanin, o Zanin agora, está sendo crucificado, nas redes sociais, pela esquerda, estão batendo no rapaz, sabe por quê? Porque ontem ele votou, contra incluir, em racismo, LGBTQI, mais, como se fosse raça, raça é onde você, você nasce, se Vuca pediu para ser albino, alguém pediu para ser japonês, pediu para ser branco, pediu para ser preto, e ele votou contra o Zanin, ele que era um ídolo, até ontem, hoje nas redes sociais, está sendo espancado, pela esquerda, mas parabéns, pela atitude que tomou, nós viemos aqui para isso, foi para isso que eu vim, foi para isso que eu fui eleito, e, cala a boca, já morreu, quem manda a minha boca, uma parte, se o presidente permitir, já está concluída a frase, a fala do senador Magno Malta, com a palavra pela ordem, muito rapidamente, senador Girão, para eu entrar na ordem do dia, é importante, com a palavra, rapidamente, senhor presidente, é só para dizer, que eu estava presente, na coletiva, chamada, promovida, pela frente evangélica, frente católica, eu como espírita, representei, e eu quero parabenizar, o senador Magno Malta, por um evento, super prestigiado, dezenas de senadores, e deputados federais, e eu quero fazer, uma complementação, ele foi muito feliz, falou aí do, o estelionato, falou do estelionato, eleitoral, porque essa carta, aos cristãos, está aí, e tudo, o que foi colocado aí, está sendo feito o inverso, logo no começo, do governo Lula, do senador, astronauta Marcos Pontes, só que tem outro detalhe, além da portaria, lá, que evita, que a pessoa tenha, que uma mulher estuprada, tenha que avisar, as autoridades, até para que seja punido, o estuprador, o Brasil foi retirado, do consenso de Genebra, com 50 países, provida, e não ficou nisso não, esse, essa resolução, 715, do Conselho Nacional de Saúde, é uma vergonha, tão absurda, que ela não cita, em momento nenhum, os problemas graves, para quem tem, problema com AVC, no Brasil, mortes, por problemas cardíacos, câncer, esqueceram até do câncer, mas ideologia, eles não esquecem, aborto e maconha, está lá, Deus abençoe a nação, parabéns senador. Gostaria de deixar claro que as opiniões e informações apresentadas aqui são de responsabilidade exclusiva de seus autores. Como criador deste conteúdo, não me responsabilizo por consequências. Pesquise e busque orientação profissional antes de decisões significativas.